Tatuagem nas partes íntimas de Daniel Alves foi decisiva para a prisão preventiva. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A vítima descreveu a tatuagem que só poderia ser visível se o jogador estivesse sem roupa. E diante da polêmica envolvendo o jogador Daniel Alves, acusado de agressão sexual em Barcelona, na Espanha, uma tatuagem foi decisiva para o pedido da prisão preventiva contra ele. De acordo com o jornal El Mundo, a vítima descreveu que o jogador tinha uma tatuagem de meia-lua entre o abdome e as partes íntimas, que só poderia ser vista caso ele estivesse sem roupa. Diante da juíza Maria Concepcion Canton-Martin, em depoimento prestado na última sexta-feira, Daniel Alves teria, no primeiro momento, afirmado que ele estava sentado no vaso sanitário quando a mulher de 23 anos entrou no banheiro e se atirou sobre ele. Posteriormente, a juíza perguntou pela tatuagem onde estava localizada em seu corpo e como era possível a vítima tê-la visto se ele estava vestido. A partir desse questionamento, Daniel Alves retificou o que havia dito, afirmando que se levantou assim que a vítima entrou no banheiro e, por isso, ela viu a tatuagem. Em nova versão, segundo o Estadão, Daniel Alves teria admitindo que teve relações sexuais com a denunciante de maneira consensual. Diante das contradições e alegando que o jogador poderia deixar a Espanha, a juíza decretou sua prisão preventiva. A defesa de Daniel Alves tem até esta quarta-feira, 24, para fazer um pedido de habeas corpus para liberá-lo da prisão. Articula-se também um novo depoimento do atleta de 39 anos. O objetivo é reverter a prisão para algo mais brando, como a proibição de deixar o país, recolhimento dos passaportes ou o estabelecimento de uma fiança. Uma das alternativas estudadas é recorrer às instâncias superiores. Deixe seu like e obrigado!